E uma operação da polícia militar na zona norte da cidade apreendeu mais de 500 quilos de drogas e armas. Um suspeito ficou ferido e uma mulher está presa por envolvimento com tráfico. Atenção, põe na tela, por favor. A comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio, amanheceu assim, cercada. Nos acessos, viaturas da polícia militar reforçavam a segurança. A operação, que acontece ainda em outras duas comunidades da área, Mandela e Varginha, é para combater o tráfico e também para retirar as barricadas montadas pelos criminosos. Quando os policiais do COI, Comando de Operações Especiais, chegaram na região, houve uma intensa troca de tiros. Um suspeito foi baleado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso, onde foi medicado. Mas o estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia informou ainda que com ele foi apreendida uma pistola. Equipes do Batalhão de Ações com Cães conseguiram localizar quase 400 quilos de drogas. Um fuzil, cadernos com anotações do tráfico e material para embalar e comercializar os entorpecentes também foram apreendidos. Uma mulher, identificada como Angélica e apontada pela polícia como gerente do tráfico na comunidade do Andaraí, foi presa. A operação da polícia militar na zona norte da cidade ainda está em andamento. As regiões de Mata, próximas às localidades, também estão sendo vistoriadas.